A TV online dando furo de reportagem, estamos aqui com o governador de Alagoas, Teotônio Vileira. Ele está em visita aqui ao centro. Essa visita aqui ao centro é mais um compromisso com a população, governador? Nós estamos indo à Secretaria de Gestão participar de uns eventos que estão acontecendo de capacitação de servidores públicos e eu sempre faço visita às secretarias e agora estou indo aqui à Secretaria de Gestão, por coincidência, uma feliz coincidência, nos encontramos aqui. A TV online sempre ligada aos acontecimentos, mas a sugestão de pauta também que está aparecendo aí na telinha. A TV online.